Como criar um item Wikidata Acesse www.wikidata.org e faça login com a sua conta Wiki. No menu à esquerda, clique em Criar um novo item. Escolha o idioma e insira o rótulo do item a ser criado, seguido de uma breve descrição e nomes alternativos. Pronto, o item foi criado. Agora clique em Editar no canto superior direito para adicionar rótulos, descrições e nomes alternativos nos idiomas em que tiver fluência. Quando terminar, clique em Publicar. Para adicionar informações sobre o item, clique em Adicionar declaração. Na caixa de pesquisa, digite o nome da propriedade da declaração. Para o valor da propriedade, você pode selecionar o tipo de valor que será declarado, assim como a classificação desse valor. Em seguida, adicione o valor. Insira uma informação complementar à declaração clicando em Adicionar qualificador e adicione outra propriedade e valor correspondente. Adicione referências à sua declaração clicando em Adicionar referência. Insira a propriedade de referência e o valor adequado. Clique em Publicar para gravar a declaração. Pronto, a declaração foi inserida no item com sucesso. Adicione outras declarações para deixar o item mais completo, como imagens, datas, URLs, outros itens Wikidata e ligações para outros projetos Wikimedia. do